Olha, tem cada cliente que se eu contar, ninguém acredita. Uns bizarros, gordos, velhos, nojentos. Mas teve uma vez que eu fiz programa com um cara maravilhoso. Alto, forte, loiro de olhos verdes. Parecia até modelo. Aí eu pensei logo, é hoje que eu vou aproveitar. Mas aí lá pelas tantas, o cara pediu pra eu colocar um adereço, porque só assim ele sentia prazer. E o adereço era um pinto. E que na verdade ele queria que eu comesse ele. Sei lá, o cara gostava de homem, corpo de mulher. Bom, mas eu fiz, né? Vamos aí pra isso. Depois o povo diz que a nossa vida é fácil.